Bom gente, estou aqui Estamos on live Estamos novamente, ah é né Tem a DevHat aqui, ué, por que tem a DevHat aqui O que é isso aqui Ela tem que estar presente Mas o que é isso aqui Mais um projeto direto O que é esse DevHat rosa que tem aí Caramba, ele é rosa Para todo mundo Todo mundo está vendo DevHat rosa Eu estou vendo, mas o que é essa Ou só os de coração puro Eu acho que é um bote Não, um bote não É alguém que criou uma É um bote o que? Não sei Não é bote, é uma outra conta Para poder ficar gravando A calça em T Não querem nada Tá ligado Eu ia lançar que era um bote para concorrer com o bote do HX Eu também Eu devia ter Feito isso Eu dei a calma A gente não tem problema ali Que é Que estava com problema de abrir arquivo Esse tipo de coisa No meio da transmissão Então Aí eu fiz uma outra conta Em meio do DevHat E agora a gente não tem mais esse problema Tá ligado? Porque ele fica ali gravando Transmitindo Na verdade no meu PC E está tudo certo Vai ficar limpinho Em mais Só tem que lembrar De abrir a tela De alguém que está compartilhando a tela Caso aconteça Mas tá bom Perfeito O resto é incrível Entendi Tá bom Vamos divulgar a dele agora Porque estou atrasado Dele Octopost Agora O link da Twitch Agora Vambora Bora Temos Twitch Now Eita peste O que eu fiz Cadê o link da Twitch? Twitch TV Como é que é um link aí, família? Meu Deus Mandei no Twitch TV Barra DevHat Tem cunho Pronto O bagulho já está sincronizado O bagulho já está sincronizado? O bagulho é bagulhado Você está ligado, né? Como assim? O chat está sincronizado? Monomers Ah, eu não sei Eu acho que não Não derrubaram o bot? Crime, crime, crime Aí, estou sentindo a falta do André e do Trinda Cadê? Também estou sentindo a falta dos dois Você não viu o grupo do WhatsApp? Ah, é Você não viu o grupo do WhatsApp? Tá O André Ele está fazendo uma migração De Next e React E o Trinda Ele falou que ele virou a noite trabalhando Porque tudo que não é do gente Ficou urgente Nossa, coitado, mano Aí, eu vou fazer uma revelação pra vocês Que a pessoa mais Pau no cu que eu já vi na minha vida Pra mandar mensagem bonitinha É o Alê, né? Por quê? Porque você manda uma mensagem Mó bonitinha de 60 linhas Assim ele responde Beleza Beleza Ou pior Eu leio e não respondo Acontece a vocês também Então, tipo assim Cara, hein? Cara, é um sem vergonha Não é por nada Não é por mal É... É o TDAgas Eu não diria nem que é isso Eu diria que eu não sei responder certas mensagens Aí eu... A mente dele colapsa É tipo isso Deu um Feliz Natal Mó bonitinho pro André Ontem ele me respondeu Ô, mano, foi mal Não respondi, mó preguiça Ah, mano, como é que ele trabalha com os caras desses, né, velho? Queria falar que o André passou a virada do ano conversando comigo Olha aí, ó Ô, louco Ih, rapaz Ih, rapaz Ele tem seus preferidos Eu faria o mesmo Mas, ó, família Vamos falar do que realmente importa Primeiro eu tenho que anunciar uma parada Bom, todo mundo viu, né Que teve gente que foi promovida Recentemente A propósito Ti, você usa o Whats? Nossa É, não Não muito ou não, não? Cara, não Não Só quando precisa Tá, é porque nós temos o grupo do Whatsapp da DevHat Não, mas eu tô nele Eu tô nele Você tá nele? Você tá nele? Mentira Realmente ele não usa O Ti tá nele? Quem é o Ti aqui? É o Ti Calma aí, tô procurando Nossa, ele realmente tá É, tá bom Você tanto não interage Eu achei que você nem tava Mas beleza Ah Isso tudo bem Não, então beleza É Diogo e Kine Principalmente o Diogo e Kine, né Você Principalmente o Kine Porque o Diogo eu já conversei com ele Kine Você está aí? Tô Tô Tocou uma musiquinha Você viu que Você viu que você virou Retinheiro Certo? Tá Você A partir deste dia Você tem direito a participar do Plouli Cadê? Musiquinha Isso era pra outro momento Isso era pra outro momento Não, calma Relaxa Tá tudo bem Caralho Eu cliquei numa música Clicaram em outra No mesmo tempo Aí Ó Bonito Não, então Mas qual é a parada? É que eu já contei pro Álvaro e pro E pro Deus, parabéns E pro Kine Porque Eu sou precoce, tá ligado? Aí E aí eu não contei pro Kine Então Kine, só saiba que Você a partir de agora Consegue fazer parte do Plouli Você sabe o que isso significa? É Não Mais trabalho Pra você não mais trabalho Isso É Não deixa de ser Não deixa de ser Mas é um negócio Diferente Depois que a gente conversa Sobre isso Talvez depois da Depois da Pode ser Explicar certinho Qual é que é a parada Porque o Álvaro já sabe E aí você também cola Tá O Diogo Porque assim Porque Bom Você já sabe também tudo Então foda-se Mas Que isso Tá Dito isso Tem outros dizeres A dizer Pilo Isolde Eu preciso que vocês me mandem na DM Eu preciso que vocês me mandem na DM Todos os vídeos que precisamos De thumb Tá Na DM Certinho Vídeos e links dos vídeos Pra eu saber onde eles estão Tá bom Aliás Não precisa do link do vídeo Ah Vocês já Sobe o vídeo no YouTube Só que não posta Tá ligado Acho que é bom Aí vocês me mandam uns links dos vídeos Que vocês precisam de thumb Que aí eu já consigo ler tudo sobre os caras Já consigo ver o vídeo também se precisar Uhum E também ver Já fazer a solicitação da thumb deles Inclusive um dos vídeos É justamente A introdução do Petdex Minha e da Yasmin Certo? Certo Deixa eu ver aqui Esse vídeo já Você já chegou a subir Pilo? No bagulho? Não Eu não cheguei Eu não subi nada não Nem sabia onde é que ele estava Nem sei para a verdade É Olha ele está Exatamente Na pasta Dev hat Institucional Vídeos de boas-vindas Aí tem o PrimeiraRelease.move Ah Vídeo de Beleza Dá como ver de boas-vindas Tá suave então É então Então Invisibilidade aqui Instruição Não Tô dando só uma passadinha por cima Não Então Só sobe lá as paradas Coloca já o título Sabe Deixa tudo no esquema Que aí Falta só a thumb E do resto é resto né Eu acho ali Que só vai faltar Só vai faltar dois vídeos Porque um É o do André E o outro é De uma configuração do Petdex Mas a gente vai falar depois Relaxa Tudo bem Tá bom Falado sobre uma coisa Que precisava falar Próxima coisa Que precisamos falar Ok Eu preciso comprar Eu preciso comprar aqui pra casa Um picador de coisa Eu vi na internet Um picador que ele custa Tipo Papo de 300 reais E ele Mas ele corta coisas em cubinhos Coisas em tirinhas Coisas em Coisinhas finas Sabe Ou coisinhas mais grossas Eu achei muito legal E a dele hein Nada ainda F F Ah peraí Vamos lá Eu tenho Eu tenho que fazer um teste No Octopost De testar o componente testing Testar tanto o componente testing Quanto o Tipo Tanto o teste unitário Quanto o teste In to end Ver se todos eles estão funcionando De acordo com o Precisam funcionar Agora onde é que tá Essa falta Tá no meu Tá na minha pasta Que se chama Temporário Aí é foda Tá falando Minha pasta Chamada cérebro É Eu tenho Uma missão De criar As tasks Do Petdex É E da Octodomobile O que importa aqui É só o da Octodomobile Tá É Outra coisa A gente precisa Que o nosso style guide Seja escrito Mas a gente já tem Não A gente tem Se ele já existe Ele não tá Ele não tá Totalmente escrito Se ele não existe Aí ele não existe Então depois você me mostra Já manda aqui no privado Não esqueci Não esqueci Tá Ok A gente tem uma Távula Quando vocês podem ter Távula Se eu saber Amanhã Menos sexta Pra mim A proposta Segunda-feira que vem A gente tem uma reunião Do Plowly também Beleza Que tal amanhã Amanhã dá pra geral Hoje é dia 3 Hoje é dia 4 Amanhã é quinta Então amanhã Amanhã távula Amanhã temos uma távula Seis horinhas Seis horinhas Pode ser O que seria isso? Ah É que a gente vai discutir Coisas Como posso dizer? Secretas Secretas não Reunião do staff É isso aí Reunião do staff Cadê o somzinho assombroso? O que você removeu É Não Esse aí não Não é Pô Não 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 Então Que era Pra poder fazer um gameplay É Então Sim Alguém Fez uma parte só Removeu só Os arquivos markdown Do octopox Mas Onde Não botaram No repositório Legal Não tá no octopox Alguém arrancou E não colocou De volta No lugar Tudo bem É só olhar o histórico De comias Aí você aproveita E já acha Quem foi a pessoa Aí é foda Mano Então tá Eu não Aí é foda Você já tem Essa missão Tá Do style guide E também De todos os markdown Tá bom Tá bom Tá Que mais Ah Durante as férias Eu revisei os nossos projetos E as nossas tasks É Principalmente vendo se todos eles fazem sentido E todos eles fazem Então tá tudo certo Tá É Bom Dito isso Que está Que disse agora Vamos falar Vamos falar O que realmente Importa Importa O áudio foi Perfeito Eu tenho algumas perguntas Pra vocês Eu dei uma revisada Nos PRs aqui E devo dizer Estou Deceptionated Meu Deus Aí é foda Tá Pilo Opa Começar por você Eita O PR O PR que você abriu Cara Não sei O que você fez Mas De fato Você não fez Na verdade Como assim Caralho O que é isso Não O PR que está aberto aqui Como assim Não tem PR Não tem PR Exato Eu sabia Tá maluco Não tem nada Bom gente Vou dar uma passada aqui Primeiro pelos PR Depois vou passar pelas issues A gente tem Duas tasks Uma é bump De minor updates Teve mais algum review Nessa bagaça Caralho Ô família Preciso que vocês Revisem as paradas Da família também Mano Não é função minha E do André Só É função nossa Vou pegar pesado Esse ano aqui Vou vir na revisionar A mente Mas assim Com todo respeito Como é que revisa Isso aqui Você olha Vamos lá Você olha Você vai lá Nos fillest changes Sim Last changes E aí você vai abrir Só o package.gason E você vai ver Quais paradas Foram atualizadas Nesse caso Foi o class name O text O text library O text library Essas paradas Se não teve Nenhuma major Tá tudo bem Ah então É só pra conferir Se não teve major Aí magia E tá tudo Se for uma minor Ou Eu não lembro O nome da outra Caralho Peraí Perguntar aqui Pro chat GPT Desculpa Foi mal Deu um espirrão Aqui Esses caras Ai não Ai não Eu não queria Nem rir Mas o ATX riu Aí eu Entrei na pilha Calma aí Calma aí Eu tô fazendo Um rolê do lance Aqui Deveras um rolê Do lance Porque rolê Do lance E aí tem outro Rolê do lance E também Não Que É isso aí Tem a major Tem a patch E tem o minor Patch O patch é qual O segundo Ou é o terceiro O patch é o terceiro Então minor e patch Tão junto Nesse daqui Exatamente Beleza Tipo minor e patch Não tem problema O problema é major Tá família Se teve major Aí não pode aprovar Major Major Oi Uma mudança É que muda o primeiro Aí não aprova Mas o que que é É uma mudança O major O major É quando implementou Alguma coisa Que provavelmente Vai quebrar Coisas antigas É ou ele botou Muita Muita Como é que é Muita funcionalidade Tá ligado Parada assim É então É uma mudança Diversão Alguma arquitetura Alguma coisa Alguma comunicação Pode ter mudado Assinatura também É tem uma paulada De coisa que pode Acontecer no acontecimento Então uma major Oi Tipo ele mudando O teste em library De gestão De 5.17 Para 6.1 Exatamente Ele mudou? Mudou Cadê? Não não Mas foi em outro Ah Fiquei em paz Que susto Mudou o eletro De 24 para 28 A versão Também Ah mas Esse daí é dos Major update Então Major update O que a gente Tem que fazer? Vocês aí Estão podendo Sobrou um tempinho O que vocês vão fazer? Olha a parada Build o projeto Roda local Testa tudo Com a versão nova Funcionou? Aprova o PR Não funcionou? Não aprova Recusa Explica o motivo E manda bala Tá gente A gente não pode Aprovar major Sem teste Sem teste Antes Se não Manda a cabo Tá bom? Tá Vamos ver aqui Tem a feature Do JP E aí JP Ô JP Você tem 45 Arquivos alterados Eu lembro Que a gente parou aí Eu lembro Que a gente parou aí Porque tem muito arquivo Não era pra ter tanto Ou era Não, ó Tá alterando Preer Tá alterando S Lint Ignore Tá Eu tô indo Estar Lint RC Tá Tá porra Ai cara Tá removendo Todos os Code snippet Que colocaram Você tem que dar uma olhada No Na sua Branchman Tentar entender Às vezes ela não tá Atualizada com a Master Alguma coisa assim Tá Bora Fazer um Rebase Fazer um Rebase Mas do jeito Que tá Não dá pra Aprovar Tá bom? Agora vamos falar Sobre o que realmente Em Janela Em janela? Mas eu uso É porque não importa Em janela Ah meu Deus Meu Deus Não é Nossa Nossa Aí é forte Nossa Eu fiz uma Eu contei pra vocês A piada que eu contei No final do ano Todo mundo viu Meu tweet Uma piada De fim de ano Ah eu não lembro Chegou pra mim não Porque Porque a gente Tá num ano novo E tudo que a gente Pensa é realizar As coisas Tipo O ano vira E todo mundo Não As realizações Realizar 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 Só que Quando a gente Muda de ano Ninguém fala Sobre fazer uma Progressiva Que dura mais tempo É sobre Sempre sobre Ficar realizando Mas nunca deixar O cabelo liso Por mais tempo Ah É É Cara Caralho Meu irmão Essa foi De futeio É A lei É uma pergunta Pertinente Essa a gente Só precisa olhar O Só precisa olhar O package de JSON Né O lock A gente nem Trisca Não Nem rela No lock Foda-se Beleza Beleza Então Tá Tem aqui Melhorar regras De S-Link Pra deixar o código Mais pronunizado E mais consistente Quem criou E quem fez Isso Foi o Álvaro Eu revisei 105 arquivos Do Álvaro Pra revisar As regras Que ele colocou Não gostei De algumas Gostei de outras E é isso Que tem agora Mas ele não terminou Ainda Então tá bom HX Integrar os endpoints Da Express Com orquestrador De módulos Olha se não é O nosso Trindinha Olha que bonitinho Deixa eu fazer Um som de coisa Como que eu faço Um som fofo Aqui Isso não foi fofo É Cadê o som Do Yuyu Eu não sei fazer É foda É o Álvaro Que tem Caralho Trinda Toda vez Que o Trinda Aparece aqui Olha a melhor Irmão Calma aí Calma 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 É que o negócio Não para Eu quero parar Ele não para É bom Eu tô dando Tava dando Pariu hein Ali Parei Aí descobriu onde parar Descobriu onde parar É forte Então Ah beleza Então HX O seu rolê Como tá o rolê Fala aí Onde dói Ou não dói Ele tá pronto Só falta fazer as mudanças Que você pediu Que eu vi agora Ué O que que é isso Que você me mandou HX É o Saiogad Não tem pedido Ah Ele ficou no template Repository Ah no template Repository do Pilo Então a gente já sabe Quem que sumiu Com o aparato Não Pera aí Pera Pera Arquivozinho temporário Ele mandou Ô Pilo Ô Pilo Agora eu não tô nem brincando Não Pera aí Eu vou printar isso aqui Pilo 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 What is it Pilo O Ness O Ness Só bate um game No celular É O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Pilo Me fala Mandei aqui no chat Lateral Mandei aqui no chat Lateral Que que é isso Pilo Fala pra mim Ô Ô Ô Agora a voz da justiça Chegou o paladino O paladino voltou galera O JP quando mandou Um agora vai Eu acho que foi o JP Eu tenho certeza Mas alguém mandou Um agora vai Ele cagou sangue Pra reverter essa porra Desse comit E arrumar a mensagem Eu lembro muito bem disso Ele cagou sangue É muito forte Então Eu tô vendo um negócio aqui Que me machuca também O Pilo sumiu Ou tipo Ele Ele Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí É porque eu tava mutado Foi mal Sim mas O que que tem Tipo É só a mensagem De comit Tá errada Ou tem algum problema No Na parada em si Existe um problema A mensagem De comit Tá errada Depende de quantas Mensagens Tem depois dela Eu acho Só ela É só ela É só ela É só ela Ainda nem mandou Um cacacá Vamos deixar uma coisa Clara Família Já 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 Teste Não existe Eu tava testando No template Tipo Foi mal Quem queria ver Se ia dar certo Aí deu certo Eu já botei Tá ligado É só isso Aí tem outra coisa Fit Refact E coisas assim Não é com letra maiúscula É sempre tudo minúsculo Tá gente Mas Fora isso Pelo amor de Deus Eu morro Tem uma Tem uma Depois do Fit Já 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 teste Tem uma Tem uma coisa importante Também Você tirou Você tirou o arquivo Do repositório Do Octopost Mas não linkou Pra esse repositório É o Kiko É o Kiko Tem certeza Tem certeza que foi eu Eu velho De acordo De acordo Não 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 tô dizendo Do repositório Template O que matou No Octopost Ah não Isso daí é porque Quando você migrou O link Que levava Para as paradas Mudou também Só que você não atualizou Os links lá Entendeu É ele tá procurando O arquivo dentro Do repositório Do Octopost Só que esse arquivo Não existe É mais lá Aí quando eu abro Ele dá 404 Porque ele não tá lá Entendeu Tem que mandar no Widme Pra ele Abrir nesse Nesse template Repositório Ah pô Entendi 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 Tu quer que Ah tô ligado Isso aí eu não fiz mesmo não Mas é porque Assim Mas é porque eu não tirei Do Octopost Em nenhum momento Eu Eu botei pra tirar Sim Eu só Eu só copiei E colei Eu não tirei não Aí ó Tá ligado Então tipo A gente confia Na A ideia A ideia Não era Precisar linkar Só pra ele aqui Tá ligado Era Agora pode ser Uma boa ideia Isso aí é uma boa ideia A ideia era que tipo Todo projeto A gente puxasse Sei lá Dasse um clone Desse template Iniciasse o projeto Por aqui Tá ligado Sim Não sei se deu pra entender Não é pra poder Substituir o Do Octopost Mas tirar Tirar Não fui eu não Se eu tirei Desculpa Foi muito errado Tipo Foi muito no erro Mas eu acho Bem difícil Que eu não apaguei nada Eu só copiei e colei Com as mesmas coisas Bom Eu não desculpo Alguém desculpa Desculpa Ah não fui eu Como é que tu vai me desculpar De alguma coisa E aí E aí Mas é que tá Não tem problema não Eu boto já já Qualquer coisa eu boto Aqui Não é de boa É alteração simples É Tá bom Ladle O cara do Ladle Não está presente Como assim Ajuste do main content Pra versão mobile A gente já falou sobre Tem uma task nova Aqui família O Crono tem uma task O Crono é o Arthur Correira Dirigido Crono você é o Arthur Correira Cadê o Crono Isso é ele É ele Ah não Então tá Então tudo bem Bom A gente tem uma task Panguando aqui família A gente tem Social Media Selector Do Zodic Como tá essa task Zodic Essa task Ainda vai ser iniciada Entendi Você sabe que você tem Tipo uma semana Pra terminar né A sprint começou A sprint começou Ano passado Entramos de férias E agora Ela está continuando Sim Tomás Até a sua diferença Oi Tá HX 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 não JP Oi Qual é Social Media List Como tá isso aí É Eu já vi um vídeo Bom pra começar Já Tá de boa Eu acho Tá bom Até semana que vem Parabéns Zodic Sua outra task Seu outro filho Criar um design De modal Ah Tá Tá O IP Vai ser Tá O IP Tá O IP Tá Tá bom Temos duas Task Aí hein Família Duas Task Do Zodic Ah Eu coloquei Os layouts Lá No Sim Eu vi Do Acho Mobile Também Eu coloquei Hoje Lá Dá uma Olhadinha Depois Tá HX Como tá A criação Do primeiro Módulo Tá Inexistente ainda Tá fazendo as coisas Pra poder começar A criar o primeiro Módulo E como tá a parte Que não tá existente Ainda Bota só Aquele PR Lá Que tá aberto Você falou Que não tava Eu falei Que revisei Você falou Que É porque Eu não tinha visto Mas tá lá Você fez Comentário Lá dele Tá Tá Beleza Então tá É isso PR PR Tá bom Ness Olá A sua parada Aqui Pesquisar e adicionar A extensão Do chat GPT Tá vivo Tá vivo Só que Não mexi Muita coisa A última coisa Que eu te perguntei Foi Como que seria Adicionado isso Aí depois Eu não consegui Mais mexer Porque aconteceu Um milhão De coisas Na minha vida Voltei Hoje Pra vida Pog Parabéns Por estar De volta A propósito Eu sei como A situação Que você tava Era difícil Então Parabéns Por ter passado Por essa Valeu Você vai superar Todo mundo já Passou por isso Ou vai passar Tá ligado Pimosa é uma coisa Normal Bora Caralho Que desgraçado E aí por fim A gente tem o Teber interno Do módulo Do Krolo Krolo Você está presente Cadê o homem Tô Tuzada Oi Oi Tô aqui E aí Como tá Sua tese Tá de boa Tá tranquilo Cara Eu tô Tendo uma Uma pequena dificuldade Mas tô Tô estudando Pra Pra tentar resolver Isso aí Eu não Eu até então Não achei ela Tão fácil Assim Quanto Tá dizendo Que é Ela é fácil Tá pra interno Do módulo Nem que tese Que é essa Deixa eu ver O visual Informe É a que o Leandro Tinha feito A maior parte Dela Ah Essa daqui Ela é de Boa Krolo Confiamos em você Tá tudo bem Você tem até Quarta que vem Pra terminar Ou seja Tá tudo bem Qualquer coisa Eu grito Pro Paulo aí Paulo me ajuda Não Grita qualquer um Não é só o Pilo Não O Pilo é um deles Mas pode gritar qualquer um Menos o tio O tio Ele não ia saber responder Grita pro JP Que ele te ajuda Aí ó É isso aí Beleza Bom gente Acho que o que eu tinha pra dizer De hoje Era isso Alguém quer dizer alguma coisa? A propósito? Feliz ano novo a geral Pelo amor de Deus É verdade Eles anonou a família Cadê você? Pelo visto A gente resolveu ignorar O Notion O Ale Ignorou o Notion Eu não ignorei o Notion Eu fui anotando coisas Durante meu dia Das férias E eu anotei no lugar só Porque eu não sabia O que ia ser pauta E o que não ia ser É verdade É Eu queria também Saber se Que isso Essa é muito boa É isso mano Fala aí Nico Tu vai mostrar alguma parada? Você quer dizer primeiro? Não Fala aí Isso é mais Mais potente Que é sobre a LP Ah é verdade É verdade Eu tinha que chegar nisso Gente Fala aí Nico Eu ia chegar Porque você esquece Caralho Eu vou apresentar Pra vocês Então O primeiro Lugarzinho Aqui das Das Landpages Nas férias Eu concluí ela Fiz o Fiz aqui todo o Readmezinho Explicando direitinho O projeto Pra quem quiser Deixei uma foto Aqui pra vocês E separei As issues Tudo certinho Cada issue Vai Cada issue Vai ter De uma sessão Bem separadinha Daquela Daquela LP Que a gente viu Aqui atrás Eu separei Em pequenos bloquinhos E ficaram assim Sai daqui Relógio Aí tem o footer Tem a part Fact Join Datas Blá 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 Eu peguei o primeiro Que é o Navibar Então eu já tô Eu já tô pegando Posso te dar uma cal Não é muito legal Começar com essa tese Por quê? Quebrou Porque você precisa Ancorar Só que você não vai ter Pra onde ancorar Então Mas Aí pode virar Outra task Tipo A gente pode fazer Os elementos Entre aspas Estático E aí a gente Consegue E aí a gente consegue Limpar depois Tipo Criar uma testa Pra poder Adicionar Limpar Um hashtag Fica tranquilo Exato Bom Só pra continuar Tá aqui uma Explicaçãozinha Todos eles vão ter Uma foto Uma explicação A foto do que É pra você fazer Que é o componente Da imagem Em questão Por exemplo Errei aqui Então Vai Se você pegar O datas Por exemplo Aqui ele vai ter Uma outra imagenzinha Do recorte Do que você vai fazer Aqui eu tô pedindo Pra todo mundo Tipo Formatozinho De fazer Tipo Pra você Então Usar Imaginação Porque a gente Não tem Essas animações Que vão Precisar ser feitas Elas não tem Ainda Pré Ninguém Tipo Deduziu Como vai ser A animação A gente só sabe Que essa página Vai ser além de page E que ela vai ser Bem animada Então usem a sua Criatividade Pra fazer o que Vocês Acharem Tem uma parada Importante Lá Papo de começo De dezembro Não Lá papo de começo Das férias Eu mandei uma mensagem Longa pra você Acho que foi diretamente Pra você Ou foi no chat Do 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 Não tenho certeza Que era Meus comentários Sobre as suas Teses Basicamente tem mais Coisa pra Ou detalhar Em algumas Tesques E tem Tesque pra Criar também Tá bom Não entendi Pode explicar De novo Eu Nas férias Eu revisei As tesques Que você criou Essas aqui Isso E aí tinha Algumas coisinhas Que precisava Dar uma detalhadinha Um pouquinho melhor E tem algumas Tesques Que precisam ser Criadas ainda Só que eu não sei Onde eu mandei A mensagem Eu sei que eu mandei Eu não lembro Se eu procurar Deixa eu ver No seu privado No meu privado Eu só tenho Eu te mando A feliz aniversário Opa Natal Não vai ter não Tá Bom Já Eu me perdi Todo aqui Agora Não sei Bom Eu vou ver O que ele falou E depois eu volto A fazer a apresentação Tchau gente Não pô É de boas parada Não vou procurar O que você falou Pra saber Tá aqui em cima Tá no dia 26 do 12 Na onde No chat No chat No chat geral No chat geral Mas não precisa arrumar agora Pô Ah você me perguntou agora Vou ver agora Sai fora Não é porque senão eu esqueço Tá bom Mas eu vou ver Se tem coisa importante Que eu preciso mudar Não adianta eu apresentar Tô vendo aqui Agora achei É foi no geral Tá bom É só isso gente Tá bom Continua Tá bom Pilo Manda balde É É sobre o Commits Porque Aconteceu aquele problema lá Ali Só uma denda Rapidinho Ali Você tá faltando A task do Patchdesk E essas tasks Não é por comigo É Como assim Eu tô falando Do Patchdesk É Você falou assim Ó Tô vendo as tasks Aqui da LP Ainda tá faltando As tasks do Patchdesk Ah não Isso sim É com você também Porque Porque O seu projeto de LP Lembra Vai ter as duas LPs E todas na verdade E aí Precisa criar as tasks Além de empejo Do Patchdesk Também que já tá feita Eu não entendi O que é uma label Na task Pra deixar Claro Qual LP Em questão Na questão Atual É É a parada aqui Tipo Por exemplo Ah tá Entendi Lá dá pra criar uma label Né É Aí você queria uma chamada Patchdesk Outro octopost Pra Entendi Perfeito Ficar diferenciado Ah entendi Beleza E Eu tinha Eu fiz isso aqui também Só pra complementar Aqui É Como Eu me perdi Já todo Ou não Eu sou bugo Cadê Eu sou animal Aí é octopost Octopost É Eu tô vendo Aqui ó O que eu tava dizendo É que como a gente Não sabe Como vai ser As animações Imaginem essa Landingpage aqui Animem do jeito Que vocês quiserem E pra Tipo assim Como isso abre uma variante Muito alta Pra ficar uma bosta Ou ficar muito bom Eu criei uma discussion Tá Além de pages Tem uma discussion Aqui ó É Só pra complementar Rapidinho Tá Pilo Desculpa Relaxa pô Não Tá de boa Tô burro aqui hoje Eu coloquei umas Umas animações Em alguns Textos Aqui ó Aqui ó Não vi viado Já vejo Então por exemplo Aqui na Na hora da issue É Eu deixo aqui pra vocês O documento do Figma Do next Que é o que vamos usar E do frame emotion Que vamos usar Mas Tipo Fica meio aberto Pra vocês É Se quiserem Discutir sobre o Projeto da Landpage E aqui Eu criei Algumas coisas Tipo Eu pus aqui Um curso Pra vocês De frame emotion Básico Né Quem precisar E aí Só pra tipo E tem a documentação Também E aqui tem uma Discussãozinha Ó Eu fiz Um texto De discussão Pra vocês Ó Bem-vindo A hora de ver A gente vai usar Todas as discussões Pra tirar dúvidas Sobre o projeto Compartilhar as ideias E pedir sugestões Essas coisas Conversar Opinar E etc E aí eles são Separados assim ó Announcements Vai ser só Eu Ali Essas pessoas Que vão postar Coisas sobre o projeto Ideias aqui Seria interessante Vocês por exemplo É Vocês estão animando O polvinho Vocês Quando você Quando se trata De uma coisa criativa Surgem muito mais De uma ideia Então às vezes Vocês fazem É Tem uma ideia Posta aqui E fala Ei O que vocês estão Achando dessa ideia Continua Se quiser É um lugar Pra discutir sobre isso Ver se alguém Tá gostando da ideia Aqui você pode Se tiver Por exemplo Duas ideias O polvinho Movendo pra esquerda Ou o polvinho Movendo devagar Aí você faz aqui Uma Uma votaçãozinha Com a galera Tira perguntas E respostas E aqui você pode Mostrar as coisas Que você tá fazendo Também Bom Pra ficar bem Organizadinho Então Acho que é isso No começo Aqui Eles vão estar aqui Tipo Ideias Se vocês quiserem Ter ideias As pessoas Podem postar Bom Acho que é isso Eu vou ver o negócio Tá O Nick Depois Vamos conversar Sobre essas paradas Que você fez aí Pra eu divulgar Certinho lá no Twitter Tá bom Beleza Só chamar Foto do Nick De gachete No chat Bom Agora Continue Pilo É Basicamente Sobre Isso daqui Do commit Porque Pra quem já Acordou no No octopold Sabe que a gente Tem um padronizador De commit Que é só Pra poder Deixar as mensagens Todas bonitinhas Todas padronizadas Só que Ele tem Outras funçõezinhas Que é pra poder Saber se é uma Breaking change Se Se vai afetar Alguma Ixo aberto E Eu me lembro Que eu sempre Marcava como sim Essa parte de Ixo aberto Porque é só pra dizer Se tem um Ixo aberto Ou não Só que a outra Parte É pra gente jogar É Um body Pro commit Porque pra quem não sabe Você pode Forneçar a descrição Básica E depois Detalhar mais No textinho Do commit Só que Se a sua Ixo Tiver fechada Você precisa Botar um texto No Um corpo No seu commit Só que se ela não tiver Você pode Deixar padrão E se você bota Que ela tá Que ela tá aberto Ele Exige que tu bote Um Um issue body Só que Não é necessário Aí eu Eu não sei Se alguém mexeu Mas Ele antigamente Não tinha esse comportamento Porque eu sempre Inseria Qual issue Que era o commit E agora Deu esse problema Basicamente isso Tá aí no chat Pra quem quiser dar uma olhada Eu acho Que eu não tô ficando louco Basicamente isso Eu acho que a única coisa É que não precisa Precisar Obrigar Tá ligado Porque ele tá falando Se fechou Sim Então A gente podia fazer Uma verificação Perguntar Se a issue Tá fechada Depois Se É Ou se afeta Um issue Fechado Ou se Afeta alguma issue Tipo Afeta alguma issue Sim A issue foi fechada E aí A partir dessa pergunta A gente toma a decisão Show Gostei Criança a task Pilo Por favor Aliás Criança a task JP Por favor JP JP Ok E Pilo Por fim Temos que perguntar Uma coisa Pra você Como que está O nosso Incrível E maravilhoso Sentidor de cheiro De batata frita O Snowplow Exato Ele Eu vou começar A configuração Dele agora À tarde Mas está Tudo ok Eu só preciso Reestudar A documentação E ver Como é que Eu vou Tipo Mas isso aí É um negócio Que eu tenho Que falar contigo Basicamente Eu vou ter Que clonar Esse repositório Dentro da maquininha Da Vercel Da Vercel Não Da WS E lá Eu teria Que fazer Todo O setup Do projeto Só que Eu queria Até te expor Uma ideia O que Que tu acha De eu clonar Na minha máquina Tentar rodar Aqui E subir Pra lá Tudo pronto Do que eu Ficar mexendo Lá E arriscar Da merda Enfim Mas não é isso Que geralmente Tem que fazer É Eu não sei É a primeira vez Que eu estou Mexendo Desculpa De verdade Eu não sei É porque geralmente É assim Quando você vai Fazer Colocar uma A gente fala Nosso máquina Beleza Você bota Aqui o repositório Bota o código Lá Aí de lá Você abre O EC2 Ela vai aparecer Como você vai fazer Isso E lá dentro Do terminal Do EC2 Você vai dar Um gitcoin Do repositório Que está tudo pronto Porra Beleza Depois eu vou Fazer isso Se você tiver Alguma dúvida Você fala comigo Que eu Eu tive que aprender A fazer isso Por bote do Discord Dá Lepaizão Tamo junto Pronto É isso aí Minha dúvida Já foi sanada Então show Bom O que mais? Alguém tem mais alguma coisa A dizer? Não Não acho que não Então acho que é isso Família A dele durou um pouco mais Mas acho que é porque A gente tinha muita coisa Para conversar Né? Mas é isso aí Sprint acaba semana que vem Tudo normal Como sempre E quem tiver dúvida Chama E acho que é isso aí Família Eu vou retornar aqui As minhas afazeres Ok? Fechou Até mais gente É isso aí Família Muito thank you Tchau 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 Tchau